ALEXANDRE MARIA E esse Godzilla de 1998 é da hora, mano Embora eu sei que não é muito fiel, mas... Millenium Godzilla Então no caso hoje vai ser só Godzilla, né Godzilla GMK Godzilla 2002 Godzilla Final War Oh my God Rapaz Viu que o Homem de Ferro vai voltar como vilão do próximo jogador? Vi, ele vai ser o Doutor Destino, né Depois eu falo sobre isso aí depois do vídeo Da minha opinião Embora eu curta demais o Horst Downey Jr. Mas eu achei uma escolha meio, né Vou falar depois Legendary Godzilla Godzilla Último Eita, mano Vai ter rinho de Godzilla, hein É rinho, é rinho, hein Vai sim, hein A gente quer ver porradaria A gente mostra É isso aí, menino O que é isso? Vai cagar Mas esses monstros tem uma caô de enorme Só não é maior que a minha Oh my god Eita Bom, mas já pensou se nessa luta os cara tá mirando em botar todos os Godzilla do mesmo lugar pra ter briga Mas na verdade tem broderagem O outro já chegou ali dando uma mordida no cangote, mano Ui Mano Já pensou? Aí ia ser um negócio esquisito de novo Ih, rapaz Eita Uau 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 Êêêêê O她 Oh my god Nossa Caraca mano O que é isso, mano? Ô, louco! Caraca! Psss! Olha... Caraca, mano. Tau, aring, tau, aring. Ô, mága! Uuuuh! Uuuuh! Eita! Isso já chega pra tudo aqui, mano. Isso já chega pra tudo aqui, mano. Ai, caraca! Tá todo mundo chegando num cangoche desse toda hora, mano. Eita! Eita! Rapaz! Rapaz! Ô! Já era! Caraca, mano! Ô! Uuuuh! Abri um oco no peito dele, mano. Vixe! Caraca, mano. Vixe! Vixe! Uuuuh! Eita, rapaz! Mais um de base! Hahahaha! Hahahaha! Uuuuh! Hahahaha! 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 Tô louco, mano! Hahahaha! Hahahaha! Tô louco, mano! Tô louco, mano! Oh, meu Deus! ai oma se der chatão esse ai mano e 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 vixi uai e o louco o caraca mano virou digimon e evoluiu na luta é igual um pokémon também tô louco e 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 o irmão mais velho brigando com os irmãos mais novos e e e e e a mimi uou e 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 terminou com a música do God of War né e a do God of War essa trilha sonora? 4 se eu não me engano ou não? brabo pra caraca hein curti demais mano, curti demais, vou deixar meu like aqui como sempre óbvio né caraca mano, animação top top hein top dos top dos top, foi dois meses de postagem, mais de um milhão e quatrocentos de visualizações Sleek, muito bom cara, muito boa a animação na moral, tá de parabéns mano o cara aí deve, mano, quanto tempo que esse cara deve demorar só pra fazer essa animaçãozinha aqui mano tô louco bicho bom é isso gente, não tem muito o que eu comentar como eu falei pra vocês no outro vídeo que foi do é dos outros do universo também do Godzilla, mas com outros monstros, não só o Godzilla no caso né não conheço muito desse Monster Vess e tipo eu só conheço aquele de 1998, se eu não tô enganado, acho que é desse ano, 1998 eu acho que é esse ano, eu não lembro e esse último é antes de ser aquele o é contra o contra o King Kong no caso, que é o mesmo né é esses aí que eu vi assim que eu me lembro, tá ligado agora desses outros aí meu irmão nossa, nem da antiga, tá ligado eu tô por dentro mas curti batalha brava, tá ligado apareceu até anime tá ligado, muito bom muito bom é isso gente, vou ficando por aqui o link vai tá na descrição até a próxima e valeu tchau 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 tchau